Sejam todos bem-vindos ao meu canal Lady Play, pessoal que estiver chegando não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Bora para mais uma batalha do Bloodstrike? Tava vindo, já encontrei essa semelhante aqui. Quer saber de uma coisa? Não adianta se esconder não, que eu vou te achar. Vou chegar aí, espera aí. Já tava escondido ali, olha o malandro escondido. Ah, mas não, já foi nocateado. Não pense, não pense que vai fugir não. Aí tá, aí peguei aqui umas munição, a gente tem que ficar sempre prevenido, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não sei. Aí eu tô chegando aqui, já vamos dando uma olhada, ver se a gente não encontra mais alguns itens, mais uns kits, né? Porque a gente tem que estar sempre, sempre esperando aí. Vai que vem vários aí. A gente tem que estar já na espreita. Aí já tava escutando uns passos aqui. Eu disse, ih, tá vindo gente. Será que é um? É quanto? Tá vindo. Olha, já apareceu um ali. Já também já caiu. Eu disse, quer saber? Tem mais outro aqui, ó. Olha aí que o malandro veio pra querer salvar, mas não funcionou não. Já também, já levou. Já levou um pouco ali. Já caiu também. A gente já coloca já uma energia. E olha só esse outro aqui. Só que esse aqui não tá sozinho não. Não tá sozinho. E as minhas munição tão acabando. E agora o que eu vou fazer, hein? E ele tá vindo, hein? Tá vindo. E agora? Tá, o jeito. O jeito. Ih, tô sem munição. Caramba, o jeito é fugir. Tô fugindo, hein? Já tava atrás das minhas costas. E essa porta não abre? Vamos, abre porta, ajuda. Aí já vamos pegar essa arma aqui. Olha ali onde já tá. Mas, olha que malandro, cara. Já tava nas minhas costas. Não, não. Já vamos finalizar isso aqui, hein? Porque senão já vem outro e já... Olha o malandro querendo fugir. Ih, já tô, já tô me atirando aqui. Calma, 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 calma que vai dar bom. Vai dar bom. Eu acredito, eu confio. Espera aí, espera aí, espera. Ih, já tá vindo o outro. Ah, o parceiro. O parceiro ali. Ah, sai fora. Não, 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 não. Não vê que não tem. Aí, olha só o malandro, cara. Vamos colocar o kit. Vamos colocar o kit. Porque senão a gente vai acabar morrendo aqui. Ih, olha o outro ali. Ah, como assim? Já veio o outro também? Sai fora, mano. Sai fora, sai fora. Cara, tu podia ter me matado. Não me matou, mano. Nossa, olha, essa foi por um triz, hein? Essa foi por pouco. Quase que a gente acaba morrendo aqui. Então a gente já se livrou daqui, mano. Agora vamos... Vamos indo, porque o mapa tá encolhendo, né? A gente não pode ficar aqui, não. Não sei. Vamos indo, vamos indo. Olha ali o malandro veio se rastejando até aqui. Ah, isso. Tu pensa o quê? Tu pensa o quê? Quem que mandou tu fugir? Sai fora. Não vem que não tem, hein? Vamos indo, vamos indo. Aqui eu fui atrás desse aqui, ó. Só que o malandro fugiu. Se escapuliu. Não sei pra onde foi, hein? Porque eu não achei mais. Aí eu disse, quer saber, vamos subir aqui. Porque o mapa tá encolhendo. E esse gás... Eu vou dizer uma coisa, hein? Esse gás é forte. É verdade. Se tu ficar nele, meu filho. Bau, bau. Tchau pra ti. Então... Olha que malandro. Já, já, já. Já encontrei um aqui, já. Nessa casa. Já encontrei um aqui. Ai, 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 ai. Olha, não vou comentar. Não vou comentar. Mas o negócio é desse jeito. E olha só o outro querendo. Ih, vai fugir? Tá fugindo, é? Por que tá fugindo? Não foge, não. Que eu vou... Vou à casa. Vou à casa. Vou te procurar. Vou te procurar. Não foge. Ah, você tá aqui, é? Você tava aqui. Querendo... Querendo fazer maldade, é? Não, não, não. Vem que não tem. Não adianta fugir. Não adianta fugir que teu parceiro já... Já foi. Agora não adianta fugir, não. Ai, já tava aqui. Já tava escutando ali, né? Uns inimigos por perto. Você quer saber? Já que tá vários lá. Vamos aproveitar. Já vamos chegar lá. Então, chegar lá. Já joguei umas granadas aqui. Joguei outra, né? Pra gente dar aquela suavizada. E olha só. Ele tá tão interdito que ele nem me viu. Nem me viu. E é assim que funciona o jogo, né? Se tu não olha pra trás, não olha pros lados, o negócio pega, né? Então, é assim que funciona. Foi. Joguei mais outra granadinha. E já esperando o outro vindo lá, ó. Vamos jogar mais uma. Vou jogar mais uma granada. Só pra lembrar, ó. Estou aqui. Estou aqui. Estou chegando. Calma. Vamos colocar mais... Vamos recarregar nossa arma. Esse aqui, tchau. Já foi também. Agora a gente vai... Vamos descer lá. Vamos dar uma olhada, né? Vai que tem mais gente ali, né? A gente não pode ficar muito na loucura, não. E, ó. Já encontrei outro aqui, ó. Foi tudo parceirinho, né? Tudo parceirinho. Já foi um. Aí o outro apareceu também. Nossa, que tanta gente tava aqui. Como assim? Como pode ter tanta gente? Não sei. Aí já foi outro. Esse já foi. E, ó. Estou escutando o passo. Tem mais gente aqui. Ó. Já tem o outro lá, ó. Malandro. Correndo. Ah. O outro fugindo lá. Não. Não adianta fugir. Não adianta fugir aqui. Se o braço não te mata, eu te mato. E assim vamos indo. Vai que vai. O outro. Muito demais. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um aqui. Eu estou vendo. Olha lá, ó. Olha o outro lá. Não, 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 não. Vamos ver que não tem. Ih, acabou minha munição, cara. Na hora que eu mais preciso, acaba a munição. Ah, não acredito nisso. Ah, vai ter que ser na... Na nossa amiguinha aqui. É o jeito. É o jeito. Não tem o que fazer. Quando não dá uma coisa, dá no outro. Ih, tem só na coragem, né? Só na coragem. Não tem o que fazer nesse jogo, não. Tem que ir na coragem. É o jeito. Ah, mas... Mas é divertido. É bom demais. Agora, vamos que vamos. Joguei umas granadas lá naqueles. Eles estavam guerreando lá. Antes, quer saber, vamos dar um sustinho. Vamos dar um sustinho. Aquele sustinho básico. E agora a gente já vai subir aqui nessa tirolesa. Já vamos subir. Que o mapa tá encolhendo. E a gente não pode ficar pra trás. Se a gente ficar pra trás, meu filho, tchau pra nós. É verdade. E eu tô escutando passos aqui, ó. Já tão me atirando aqui, ó. Olha aqui o malandro. Ah, tô pensando... Não adianta fugir, não. Por que tu tá fugindo? Não foge. Não adianta fugir. Tchau pra você, meu bebê. Vencedor. Ganhamos essa partida, hein? Bão demais. Tchau.